É a segunda do disco do Ratinho, seu tonto. Vou te dar umas porradas depois. É limão com mel. É a segunda do CD. É a segunda. Entendeu? Ah, não é com você? Então é com o besta que tá lá em cima. É essa daí a música, não. A música é de janeiro a janeiro. De janeiro é a primeira do CD ou a segunda? É, do Ratinho é a segunda música do CD, a primeira. Não sei dizer. É essa daí? Vamos parar, vamos lá, vamos lá. Vamos parar, vamos lá. Qual música vai tocar aí? Qual música é do CD? A gente acerta, pelo amor de Deus. Esse programa é o filme. A primeira música é do CD. É a primeira música do CD. Ai, eu vou ter que contar. Do CD do Ratinho. Eles já esqueçam de tocar de CD lá. Eu acho que eles colocaram de Magnifico. Foi. Eu acho que eles colocaram de Magnifico. Foi, foi, exatamente. Banda É, qualquer coisa assim. Magnifico, isso foi. Vamos lá. Eita, essa? Eita! 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 Quero você por inteiro, só pra mim. Vem amor, vem ligeiro me seduzir Não dá pra dividir com ninguém É só meu, teu amor Vai ser marcação cerrada Aonde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão, tu dedilhando Me deixa louca Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais vou me cansar dessa paixão Você é meu primeiro e derradeiro amor Eu ando com seus pés, me dê a mão Por isso, onde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão, tu dedilhando Me deixa louca Eu ando com seus pés, me dê a mão Eu ando com seus pés, me dê a mão Eu ando com seus pés, me dê a mão